Vem fazer armação, hoje é um dia de sol Aplausos para as senhoritas de terceiro, quarto e nossa promoção, quinto, da secundária Vem fazer armação, traz a lenha pro furtão, vem fazer armação Hoje é um dia de sol, alegria de engordão, é curtir o verão Vem fazer armação, hoje é um dia de sol, alegria de engordão, é curtir o verão Vem fazer armação, hoje é um dia de sol, alegria de engordão, é curtir o verão Vem fazer armação, hoje é um dia de sol, alegria de engordão, é curtir o verão Vem fazer armação, hoje é um dia de sol, alegria de engordão, é curtir o verão Vem fazer armação, hoje é um dia de sol, alegria de engordão, é curtir o verão Vem fazer armação, hoje é um dia de sol, alegria de engordão, é curtir o verão Vem fazer armação, hoje é um dia de sol, alegria de engordão, é curtir o verão